A sério velho, para de bater-me, para de bater-me. E um bocadinho daqui nada foi acima, bate em ti pá, estás a perceber ou não? Olhar o barulho pá, percebes? Só estás a fazer barulho e eu estou a tentar gravar um vídeo pá. Calma é que é a maltinha daqui com vocês é rico fazer-se. E hoje sim, eu estou contente, porquê? Porque recebi aqui duas prendinhas em casa, vindas diretamente do carteiro, que ele cada vez que vem cá a casa vem com uma cara horrível. Porque ele pelo menos, por mês, vem cá 4, 5 vezes. Vem cá 2 a 3 vezes, 15 em 15 dias, ou trazer um jogo, ou trazer uma... A sério Zé, este vizinho não para, eu já tentei gravar isto logo uma carrada de vezes e não consigo, olha. Melhor, eu estou a fazer o meu. Ele está a fazer o dele. O único problema é que o dele interfere do meu. Ele não consegue perceber essa situação. Eu já tentei gravar isto logo umas 10 vezes e testei. Vou gravar assim. Isto não é nada, ele agora só está a bater na parede. Daqui nada a garra sobra um bocadinho. Parece que está a fazer uma janela aqui para este lado. Eu não percebo nada disto. Bom, amiguinhos, mas eu não vim cá falar disto. Vim falar do quê? Vocês dizem... Ah, Rick, estás tão giro hoje. Com um pauzinho, um udizinho do... Coisa? Do Call of Titty Go. Citou, amiguinhos? Olha aqui o udizinho do Rick. Toda a pipizaça, aqui mesmo lá bonitinho. Que me foi enviado pela minha parceria IGF Design, como vocês podem ver aqui. Uma das parceriazinhas do Rick, que é uma loja que faz tampagem em roupa. Vocês querem fazer t-shirts bonitas, querem fazer udizinhos bonitos como este. Seja para jogos, seja para uma pretenda virada para gaming. Se vocês tiverem frases engraçadas, que tenham imaginação para criar frases engraçadas, podem também pedir que essas frases sejam estampadas. Se tiverem desenhos engraçados e que tenham boa qualidade, podem também pedir a IGF Design. Vocês, aqui na descrição, têm o link para o site da IGF Design. E vocês conseguem, por exemplo, um udizinho à volta dos, entre os 12 e os 18 euros. Depois depende também das tampagens, amiguinhos. As t-shirts também são muito baratas, abaixo dos 10 euros ou um pouco mais. Algo assim do género. Deem lá um saltinho. Vocês conseguem lá fazer cenas bem engraçadas e vocês podem usar a vossa própria imagem. Podem colocar o vosso nome, podem colocar um logo. Podem, por exemplo, colocar o logo do vosso canal YouTube, por exemplo, seria engraçado. Do vosso jogo preferido. Vocês já viram algumas livestreams que o Rico fez, que tem a t-shirtzinha do Warzy, a t-shirtzinha do Tomb Raider e a t-shirtzinha do Bioshock, acho eu que é assim de verdade. E tem uma do Codbus, é do Black Ops, acho eu. É isso. Mas não é disso. O que é que eu vim aqui falar hoje, biguinhos? Olhem aqui. Ah, velhote! A t-shirtzinha está ao contrário. Olhem aqui. O que é isto? A placa para quebrar o sinal HDCP da nossa PlayStation 4, velhote! O que é que vai acontecer? Logo à noite, às 20 em ponto, vamos entrar de forma épica, abismal, para uma mega livestream épica na PlayStation 4. Vamos poder jogar dois jogos que eu vou pedir para que vocês escolham, ou se calhar jogamos os jogos que vocês quiserem jogar. Temos Call of Duty, Call of Duty Ghosts, a t-shirtzinha mandada pela minha parceria da GF Design. Ou o FIFA, que eu ainda não recebi o meu, mas poderei talvez jogar na conta do Street e fazer umas cenas engraçadas em Pro Clubs, com os suspeitos do costume onde a minha companhia vou ter o Morby, o Seals e o Fred, que tenho estado a jogar. Amiguinhos, vou-vos a mostrar a placa. Isto é muito simples. Veio de fora, veio dos Estados Unidos. Eu depois irei colocar o nome da placa, não neste vídeo. A sério, velho? Para de bater-me, para de bater-me. E um bocadinho daqui nada foi acima bater em ti, pá. Estás a observar ou não? Olha o barulho, pá. Percebes? Só estás a fazer barulho e eu estou a tentar gravar um vídeo, pá. Amiguinhos, plaquinha da... acho que ele se calou, ele deve ter ouvido a gente a falar. Olhem aqui, da hora e tá, 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 tá. Olhem ali, toda jolizinha, bonitinha. Pepepeu, HDMI splitter, 1x2. E o que é que é esta placa? Esta placa tem ali, aquele buriquinho que vocês estão a ver aí, à direita. É para colocar um cabo de alimentação. Vocês precisam de um pequeno adaptador, que o Rick, por sinal, até já tinha. Que não o tenho aqui. A testar para aí. Está para ali. Isto é só cabos. Eu não vos vou mostrar, velho. Isto é só cabos. Já testei. Já funciona. Já consigo passar a imagem da minha Playstation 4 para o computador, através do meu PVR. E isso quer dizer que consigo fazer aqui esse stream, que é o que nós vamos ter logo às 20 horas, amiguinhos. Olhem ali. HDMI, deixa eu ver se ela faz focagem. Não está com focagem automática. Ah, não está, velho. Despeço desculpa. Não está com focagem automática. Olhem ali. Também não faz. Não percebe nada disto. Olhem ali. É mais ou menos assim. Pronto. HDMI in. Tem ali a alimentação. E aqui deste lado tem HDMI out. O que é que acontece? HDMI out 1 vai para a placa captura. HDMI out 2 vai para o vosso monitor. E isto quebra o tal sinal protegido HDCP. Vou fazer aqui um pequeno zoom. A ver se ela foca assim. Deve focar. Olhem ali. Toda a pipi. Hã? A maneira é que se não exerce. E agora vou fazer aqui um zoom de eco. Aqui assim. Se ela focar. Não foca. Ah pá, não queres focar? Não focas, meu. Eu já estou zangado ali com o vizinho. Amiguinhos. E esta é a caixinha. A marca dela é. Oray HD102. O Rick. Depois vai fazer um pequeno tutorialzinho. Talvez. Depois de vir da própria Xcel Party. Onde vos vai mostrar. Qual é a melhor forma. Para vocês ligarem esta plaquinha. Maciça. Com um bom acabamento. Na minha opinião. Nunca pensei que ela tivesse o peso que tem. Provavelmente eles devem ter posto chumbo cá dentro. Para a gente pensar. Isto é muito bom. Traz muito material lá dentro. Mas não. É apenas uma placa. É capaz de ter lá alguma. Uma placa. Uma resistência. Algum género. Para quebrar o próprio sinal. Faz também. A saída. Vocês podem ligar uma Playstation. Ou uma Xbox. Ou o que quer que seja. HDMI. Um DVD. A esta entrada. E aqui atrás. Sai duas. Para dois monitores. Isto acima de tudo é um split. Tem a vantagem de quebrar o sinal. Por isso. Conto com vocês. Logo. Às 20. Digam nos comentários. O que é que vocês querem. FIFA 14. Ou Call of Duty Black Ops. O que tiver mais votos. A gente joga. Durante a live. Se vocês me pedirem. Já estivermos a jogar um bom bocado. Num jogo qualquer. É rico. Agora experimenta não sei o que. Bum. O rico vai até lá. Ok amiguinhos. Conto com vocês. Não se esqueçam de passar. Na descrição. Eu vou me levantar. Vocês provavelmente. Vão ver o rico lá na XL. Com o saúdezinho. Do Call of Duty. Ghosts. Mesmo à maneira ex. Bonitinha. Que me foi oferecida. Pela minha parceria com o HF Design. Que vocês têm aqui. Olhem aqui. O peixe. Ah pois é. É. Olhotos. Olhem ali. HF Design. É só passarem na descrição deste vídeo. Tem lá o link para a lojinha. E é muito simples. Vocês têm lá um sabão de dizer. Contacte-nos. Vocês através daí. Podem. Tentar saber orçamentos. Preços. Enviar imagem para o e-mail. Deixe que tenham muita qualidade. E ele diz-vos. É X. O preço. Não é caro. Uma t-shirt. Fica. Fica. Fica barata. Sei lá. Entre os 8 e os 12 euros. Mude entre os 12 e os 20 euros. Algo assim nos gera. Mas conseguem preços muito simpáticos. E com qualidade. Qualidade. Como vocês podem ver. Tem aqui uma qualidade toda pipizinha. Toda simpática. Amiguinhos. Com vocês. Às 20. Velho. Toda ação. Para. Velho. Bom. Amiguinhos. Com vocês. Às 20 horas. No canal. Para uma mega live stream. Enfim. Já temos Playstation 4. Vou começar a gravar. Mas tenho uma grande novidade. Que a seguir a X.L.PART. O Rick está de férias. Até ao dia 3 de Janeiro. E vamos gravar aí. Muitos gameplays do Playstation 4. Está aí também. A chegar ao canal. O meu Fifa. Tenho estado a jogar. No Fifa. Do Street. E está a chegar também. O meu Battlefield. Também. Para vos trazer. Gameplays épicos. Amiguinhos. Com vocês. É rico fazer-se. Até logo. Na live. E. Não se esqueçam. De deixar aquele gostinho maravilhoso. Para deixar este vídeo. Tipo. Tipo. O Rick. Olha aqui. Então vou lá. Falar com o vizinho em cima. O que é que vocês acham? Tipo. Tipo. O Mohamed Ali. O que é que vocês acham não? Estou-me a passar. Não liguem. Likezinho. Favorito. Partilhem nas vossas redes sociais. Que é para dar aquele. Apoisaço. E fui. Fui.